Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. E aí, encontra Fabrício e Pachalocchi, né? Como que você conhece ele? Ô, Japa, tava preparando isso agora. Abri um vídeo que eu te mandei aí. Ah, lá vai. Vingadinho? Ó, assim que eu conheci o... assim que eu conheci o Zanka. A hora que ele soltar o vídeo, eu abro o áudio. Eu até sei a piadinha. Eu até sei, ó. Não é piadinha. Aham. Não, porra. A grita éada. Não, não. Não? Não, não. Foi. Pessoalmente, foi num treino de ombros. É o nosso primeiro treino e eu sempre falo que, na nossa primeira vez, o Zanka gritou muito. É mesmo? Que custo. Ficou eu ou não? Com cada um. Que custo. Quem sou eu? Isso é verdade. Bem que eu nem ia falar disso, mas ele me lembrou, né? Eu quero agradecer a galera do chat aí que tá com a hora, galera. Foi um treino de ombros e o Zanka berrava naquele treino. Meu Deus. Pior que é verdade. É mesmo? Foi aqui ou em Curitiba? Foi aqui. Lá na Blue Fit. Foi na Blue Fit. Verdade, cara. Aí foi, inclusive, o mesmo cara que levou ele pra integral e levou eu também, foi o Renato. Foi o Renato. E depois trouxe a gente pra probiótica. Exato. É, Renato, só a Ferranada. Ó. Soltei. Nossa. Caramba, cara. Olha o outro aqui, ó. Olha ele, bração em si. Ah não, aqui é só o vídeo. Saudade da Blue Fit. Depois o Renato me mandou um áudio que daí ele fala do Zanka. Quem? Esse vídeo foi o Renato que filmou ele. O Renato conheceu ele. Ah. Aí o Renato já tava me levando pra integral. E daí, acho que eu já tava lá. E o Zanka entrou logo depois de mim. A gente entrou quase junto. E daí o... O Renato me apresenta ele. E daí fala dela preparação com ele. Deixa eu procurar o áudio aqui. Aí você tava na integral, Zanka? Já ou não? Tava entrando. Ah, vocês entraram praticamente juntos na integral. Acho que eu fui um pouquinho antes, né? Mas foi bem próximo. Esse do... Outubro. Mais ou menos. Não foi, não? Setembro, outubro de... Foi 13 do 10. Enquanto o Pacho... Olha que legal o áudio aqui. Não, eu vou achar... Não, não. Enquanto você acha aí... O Zanka, quando... Tá aqui, Alves Curte. Tá show? Será que é Classic Physique mesmo? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Olha o nosso garoto aí. Temos a missão de fazer ele pisar no palco do Olimpia da Classic Physique. Esse vídeo, hoje eu treinei com ele. Fizemos um treino de costas. Depois do treino, subi lá e fiz esse vídeo aí das boas. Pra você ter uma ideia. Prende esse bicho, hein? Caraca, nofão. Porra. O potencial que tem pra... Pra evoluir esse menino. Ele tem, irmão. Ele tem uma estrutura absurda. Absurda. Esse é um cara que tem potencial. Pra no futuro, a gente tem que colocar ele na Open. Ele tem que ir lá fazer um estrago na Classic Physique. No Olimpia. E depois subir ele pra Open. Porque ele tem 22 anos de idade. E já tem 116 quilos. Com essa qualidade no off. Ele no off agora, tá fibrando o tríceps. Tá fibrando o vaso lateral. Tá cortando o femoral. Ele não tá gordo. Com 116 quilos. Deixa eu te falar, irmão. Na quinta-feira, pra você, é melhor ao meio-dia ou é melhor às 22? Super tranquilo. Lembrando, irmão. Toda vez que você pegar o Uber, depois eu vou te... Não, é que tem uma parte que ele fala. Irmão, com esse atleta, no ano que vem, isso aí poder dizer que você teve o seu primeiro atleta no Mystery Olimpia. Só que eu não tô achando essa parte aqui. Cara, o Renato sempre foi... A primeira... Só que esse ele não acertou, né? Ele tem todos os réguas. Ele foi o atleta mais jovem a ser campeão brasileiro. Ele foi o atleta mais jovem a ser campeão do Arnold Classic. Ele foi campeão do Arnold Classic no ano passado com 20 anos. Campeão overall. E ele vai ser o... Ele foi o campeão, o atleta mais jovem da história do Brasil a se tornar pró. Ele se tornou pró com 21 anos. Não, esse vídeo eu já fiz já pra você. Já pode... Bom, escrevo o que eu tô te falando. Você vai ter, no ano que vem, no seu currículo, a oportunidade de dizer que, através do seu trabalho, você colocou um atleta no palco do Olimpia. Esse menino vai conseguir uma vaga no Olimpia no ano que vem, irmão. É surreal. Esse menino é surreal. Bom, escrevo o que eu tô te falando. 13 de outubro de 2019. O véio visionário. Na verdade, só errou o ano porque ele não contava que é a pandemia. Exato. Que daí veio a pandemia e daí ele pegou a vaga só no ano seguinte. O Renato, a primeira vez que viu a Karina treinando, a Karina falou, ó, eu penso competir, sei lá, talvez seria uma boa, Elnes. O Renato falou assim, você seria uma boa e excelente biquíni com chances até de pegar o pró. Karina foi pra biquíni e pegou o pró. O véio macombeiro, né, mano? Não, e depois, na sequência aqui das conversas, um tempo depois, ele fala mais ou menos a mesma coisa do Ramon, que daí ele mandou quando ele achou o Ramon, que inclusive foi o Zan que apresentou pra ele. Você que fez o Ramon surgir pro mundo? Eu mostrei pro Renato, porque nessa fase que o Renato tava conversando comigo, a gente falava muito, né, da categoria e tudo, e o Renato sempre falou, não, pra mim você é o melhor do Brasil, da Clássica e você é o melhor do Brasil. Aí ele falou isso, eu virei e falei assim, Renato, eu acho que não, cara. Aí ele, como assim não? Falei, ah, teve um cara que ganhou o Olympia, o overall do Olympia no passado. Eu acho que não dá pra mim não, cara, de verdade, sendo bem sincero, eu acho que ali não dá não. Aí eu fui, mostrei pra ele, né, ele olhou assim, mas pro Renato me conhecer, né, aí eu achei, não, ainda sou mais você, sou mais você, né, mas ele não conhecia o Ramon, né, não tinha visto o Ramon pessoalmente. E aí, cara, até eu já tinha me esquecido disso, quem lembrou foi o véio, aí foi o Renato. Um dia ele falou isso em algum lugar e eu falei, caramba, é verdade, mano, a gente tava num treino na BlueFit, eu fui e falei isso, mostrei o Ramon pra ele. E depois daquilo ali, o Ramon veio pra cá, ele conheceu e tudo, tudo aconteceu, né. Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.